Música Siegfried descobriu que Ilda era manipulada como parte do plano de Poseidon. Siegfried lutou para proteger seu orgulho de guerreiro deus e sacrificou a vida para derrotar Sorento de Sirene. Porém, no decorrer da batalha, a vida de Atena pouco a pouco se esvaía. Esse Sorento não servia para nada. Vocês podem ter derrotado meus guerreiros deuses, mas eles cumpriram seu propósito. O quê? A morte de Atena agora é certa. O que mais poderiam conseguir? Eu vou... eu vou pegar a espada de Balmung. Agora eu consegui! Já tenho as sete Safiras de Odin. Estamos quase lá. Estamos quase... Atena logo estará morta. E então, eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Simples assim. É hora de ler ao máximo. Esse é meu cosmo! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida. Lutem! Meteor! A paz e de rosa! Não quero me seguir fritinho. Não acordeu em nada! Silêncio! Nem mais uma palavra! Eu vou acabar com isso! Vamos dar um tempo desespero! Teste-nos quase lá! 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 Teste-nos! Você me fez! Eu vou te ver! Sua morte não será em vão! Agora será alguém te chamando de sorte-mãe! Não consigo me mexer! Será? E a riu da tentação? Será que o arco não só faz? A pena no tempo que vos resta. Queime! Queime, costa! O costa me preenche! Meteoro, me pega-se! Acabou! Certo! Rida! Onde é o normal, Meteoro? Vencedor! Devia ter simplesmente me obedecido. Seiya, resista! Levante-se! Vamos continuar! Você ainda está vivo! É hora de levar ao máximo! Esse é meu cosmo! Lutem! Você então está controlando a rilda? Ele também está tentando matar a pena! Eu... Me tenho compaixão! Por isso! O cosmo do ferro começou a sonevar novamente! Meteoro! Despeçante! Eu... Seu morte não vai ser em vão! Cometa! Despeçante! Droga! Seu... Piscar e o da morrer! Despeçante! Eu não poderei que... Salvar a terra e o mundo! Eu posso fazer! Meteoro! Despeçante! 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 Nós estamos quase lá! Despeçante! Seiya! Despeçante! Antes que o cosmo de Athena se extinga, Deus me enxerga essa fuga! Despeçante! Despeçante! Droga! Atena! Despeçante! 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 Me scripture! Será que? Será que... ainda tem razão? Será que nós vamos salvar? Apenas o tempo que nos resta! Dambuiao! Seiya försкоосplica! Quer dizer então que meu cosmo é mais poderoso que o seu? esse não é todo o poder do meu cosmo! como que o caせてi cancelemetery Eu preciso... Eu preciso salvar Atena! Odin! Me entregue... A espada de Baomung! Me permita salvar Atena! Odin! Odin! Responda, por favor! Por quê? Por quê? Por quê? Responda, Odin! Pegasus! Asgard fica à beira do Oceano Ártico, por isso estamos sob os caprichos do Santuário do Mar desde tempos ancestrais. Ou seja, até Odin, deus de Asgard, é incapaz de ir contra a vontade de Poseidon, deus dos mares. Impossível! Como... Como poderemos salvar Atena? Não poderão. Mas não se preocupem. Vocês morrerão junto com ela! Anel de Nibelungo! Solte sua fúria contra os que se opõem a mim! Odin! O quê? As safiras de Odin! A espada de Baomung! O que é aquilo? Não! A armadura usada por Odin durante os tempos antigos! Não pode ser! Mas por quê? Por que ela está com ele? Minha armadura! Cê está com a armadura de Odin! Cê está com a armadura de Odin! Por que Odin faria isso? Odin está do lado dos Cavaleiros de Atena! Por que daria sua armadura e a espada de Baomung a eles? Odin... Odin! Eu tenho fé em você! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida! Mutem! Espada de Baomung! Não me estoure! Odin não há mais! Eu sinto a força em torno agora. Não temo a armadura de Odin. Não vai perecer! Esta é a espada de Valina. Posso usar esta espada para libertar a Yuma da maldição que a possuiu. Então eu posso salvar... Atena! Ainda desiste? Morra com sua Atena preciosa, Pegasus! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Preste atenção! Já é tarde demais! O Cosmo de Atena está prestes a se atingir. Tem que me apressar! Antes que eu despasse a maldição de Yuma... Atena morrerá! Posso sentir Lua, o Cosmo de Atena se apagando? Hahahaha! Aquele sol que se põe no horizonte parece estar chegando toda a energia de Atena! Meu toco não vai perecer! Está na rio do campeãs! Hahahaha! Agora! Atena e todos os que andam sob a superfície morrerão! Adeus, Atena! Todos arriscaram sua vida e confiaram no salto! Vencedor! Devia ter simplesmente me obedecido. Sei! Resista agora! Levante-se! Não pode desistir agora! É hora de elevar ao máximo! Este é meu Cosmo! Lutem! Meteoro! Defensa! Fácil! Quem defenderá Atena? Quem defenderá o mundo! Meteoro! Torpo! Desperde! Sétimo sentido! Meteoro! De Perna Azul! 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 Hahahaha! A Senna morrerá! O que deu certo? O que? Disse sentido? O negocio de Atena se apagando? Hahahaha! Aquele sol que se põe no horizonte parece que está sugando toda a energia de Atena! Que venda! Fora seu! Eu fico com Frecce! Terei que libertar a Hilda do Anja! Hahahaha! Ainda resiste? Nunca conzo em Atena preciosa! Poder se... Não vai perecer! Atena e os outros que andam sobre o pé que se morrerão Adeus Atena Todos arriscaram seus inimigos e coincidaram em mim Mesmo assim, estou fora de pau Eu não vou perder Não vou perder Meteorizou uma pena Eu quero sim Meteorizou 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 Vencedor A espada de Balmunt Quanto poder Meu Cosmo está sumindo Pegasus Acha que consegue me derrotar? Vamos, Pegasus Se vai me atacar, vá em frente Será que essa espada pode remover a magia lançada sobre a Hilda? Mas mesmo assim, ela também pode acabar matando a Hilda O que é esse Cosmo? É como se alguém estivesse falando comigo através da armadura Odin? Odin! Eu acredito em você! E vou salvar Atena! Hilda Eu Ataquei O cosmo da Saori O cosmo de Atena está se apagando Hilda Responda Hilda Por acaso eu Eu não consegui salvar Atena e o mundo Será Que eu matei a Hilda Odin Será que não há mais esperança Será que a Saori Guia Atena vai morrer Será que o mundo vai acabar Odin Me empreste sua força Perdoe os meus peitados Tome a minha vida se for preciso Mas salve a vida de Atena Hilda Se minhas preces chegarem a Odin Quem sabe possamos salvar o mundo O cosmo O cosmo de Atena ainda queima Está Ficando forte Está aumentando Saori Ela ainda está viva Atena Seia Amigos Mesmo quando eu estava sob o controle da magia de Poseidon Eu podia ver tudo Por favor Perdoe-me os crimes contra você e Atena Freia Eu só consigo imaginar o que você passou Minha irmã Minha irmã Hilda Você passou Coisas muito piores do que todos nós Agora Você precisa fazer essa dor e sofrimento valerem algo Continue A defender Asgard, seu belo país Prometo que farei isso, Atena Usando o poder da armadura de Odin Junto por Siegfried E os outros guerreiros deuses Que defenderei Asgard todo e qualquer mal Depois de batalhar contra os guerreiros deuses de Asgard Os cavaleiros coletaram a safira de Odin E usaram a espada de Balmuc Para conseguir libertar Hilda do controle de Poseidon A vida de Atena foi salva A paz na terra foi protegida E os cavaleiros finalmente acharam que sua luta acabara Porém, Atena foi atacada por uma grande onda E sequestrada por um inimigo desconhecido Quem pode ter sequestrado Atena? Sem muito tempo para descansar e se recuperar Ceia e os demais cavaleiros se dirigiram a uma nova batalha Agora, selecione qual batalha você quer experimentar Atena foi tenha que ser determinado El passo é o damp일� с помощью de troph love Às vezes voltará E a cura-pol исследamatical Comidação Comidação Com staat